Uma reunião na cooperativa Ação Reciclar começou a decidir os próximos passos para que a coleta seletiva seja mais bem feita no município. E nessa fase é muito importante a participação da administração municipal para ajudar a planejar as melhorias. Por que Ação Reciclar ir para a Zona Leste? Porque ela já recebeu equipamentos do BMDE, uma série de investimentos que são feitos. E eles vão vir fiscalizar, o FIAM vai vir fiscalizar aqui para ver se os equipamentos estão funcionando. Nesse barco onde eles estão instalados fica impossível esse tipo de equipamento funcionar. E algumas mudanças já estão por vir. A cooperativa que fica no Vila Tone deve trocar de lugar com a da Zona Leste. Para a Ação Reciclar a solução é necessária, já que para utilizar recursos e equipamentos que eles receberam, será preciso um espaço mais amplo, o que é oferecido no outro local. O espaço físico, o declive do terreno aqui onde a gente está, não comporta esses equipamentos. E aquele barracão, a gente já está trabalhando ele para já comportar esses equipamentos. Está sendo bem-vindo assim, porque a gente tem uns maquinários que a gente não está podendo usar aqui e lá a gente vai poder usar e eu acho que vai ser muito bom sim. Mas para as mudanças atingirem o efeito esperado, é preciso cooperação também por parte da população, que pode separar melhor o lixo que vai para a coleta. Com o que a administração pública e o conselho da cooperativa concordam. Só material reciclado, que é reciclável, deve ir para a cooperativa. O sólido, o resíduo úmido que a gente fala, ele deve ir para o caminhão de lixo. Então, tomar sempre esse cuidado, porque o pessoal aqui da cooperativa tem reclamado que tem vindo muito lixo. Os resíduos do úmido têm vindo junto com o material que vai ser reciclado. Pedir para a população em casa separar o seco do molhado, porque parece que é tão fácil, né?